Porque é o seguinte, acontece uma coisa engraçada na vida, enquanto mais a idade vai chegando, antigamente você não acaba pra tomar um chope alguma coisa, hoje você marca pra tomar um café, e eu tomo um apreciador nato de cafés, inclusive eu quero recomendar a galera vir tomar um café aqui, é o seguinte filhos, presta atenção, antes de mais nada, let's together don't follow eu vou gravando e a sequência vai indo e ele fica esquecido e tal, e eu acho que vale a pena lembrar uma vez que eu estou fazendo review de macacão agora, um monte de coisa, você que precisa ajustar, ou mesmo eu, que nesse caso aqui eu tenho os bordados, mandei fazer, e eles foram lá e colocaram os patches, é isso, como é que você chama, eles colaram aqui pra mim, costuraram na verdade, né, e ficou um tesão, e o mais legal que eu vim a descobrir, inclusive, é que eles são parceiros da motosprint, então quer dizer, às vezes você vestir um macacão lá, ficou animal, outra ficou top, não sei o que, mas às vezes lá embaixo a perna ficou um pouco pula brejo, tal, não sei o que, da mesma maneira deu uma crescida aqui, mas aqui ficou animal, aí você deixa de ter um macacão por causa daquilo, eles fazem esse ajuste, então eu estou relembrando vocês, elegantes de costura, Sérgio, café, café também é importante, vale a pena lembrar, é, quem que faz esse café aqui? É a dona Jandira, dona Jandira, se for qualquer outra pessoa, você não toma o café, tem que ser a dona Jandira, porque é a segunda vez que eu venho aqui, quando eu me trazer, e voltei, e o café é esse, excelente, extremo, e acorda, tá, consona, então, senhores, eu quero lembrar vocês, outra coisa importante, que eu vou me lembrar, quando eu acabo no voo, realmente é uma coisa, tranquilo, seis horas da tarde, tá, não dá uma cansada, e assim, é, o perfil deles, no Face, eles perderam, então agora está Sérgio e Tati, então eu quero que vocês saibam que o elegantes de costura, eu quero que o perfil falar com vocês, tal, 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 não tem mais, tem a fanpage, que é elegantes de costura, e tal, e agora a Sérgio e Tati, então você vê um Sérgio e Tati, não é duas pessoas, é, novatos, é, bissexual, não sei, alguma coisa assim, é, duas pessoas, ele, a esposa dele, que está atendendo vocês, se eu já manda a voz, quiser falar alguma coisa? Tá maravilha, olá pessoal, primeiramente, prazer em falar com vocês aí, né, pelo canal do Durval, então é isso, a gente está aí, fazendo os ajustes, restaurações, a partir da lavanderia e pintura, há sete anos, por motociclistas, né, eu venho a três aqui, treinam mais, uns, quase uns quatro anos já, é, por aí, né, por aí, até, até você brinca que eu não tinha cabelo branco, quando você começou a vir, enfim, mas, emagreci, isso é importante do último vídeo pra cá, é, tem problema, olha, não, tranquilo, é, pois é, os dois, enfim, voltei a treinar, então pessoal, obrigado pela oportunidade, é isso que o Durval falou, então a gente faz toda a parte de, quando a gente fala ajustes, tanto de diminuição, quanto aumento de medidas, né, o prêmio entre as pernas, é a parte de restauração, vem pós-queda, né, então, muitas pessoas, muitos motociclistas enviam também de outras cidades, outros estados, quando é medida, a gente toma um certo cuidado, porque tem que tirá-las com exatidão, então o ideal é quando o motociclista pode vir, e depois a gente envia por Sedex ou PAC, já na restauração, o trabalho é muito maior, porém, não necessita necessariamente que o cliente venha até a loja, ele pode mandar de onde estiver, e a gente vai refazer tudo, e tem essa parte dos bordados, que o Durval falou, pessoal, é importante lembrar, a gente não desenvolve a arte, a gente até indica um parceirão nosso, ele que faz os bordados, nós fazemos o que? A parte de costura, onde o motociclista quer que a gente faça a costura, a gente coloca, tá bom? E aí também o Durval pediu pra gente comentar, que é... Pô, das cabeças do chinelo, foi o seguinte, eu peguei um chinelo com eles e eu peguei a camiseta, o chinelo eu achei animal, porque eu tenho um pé de maldito, e eu achei ele bem macio, assim, na sola, assim, então, eu gostei dele, você me perguntou se escorregou ou não, não sei de falar, não experimentei no molhado ainda, mas a sola ficou confortável, eu gostei, e eu tenho um problema com Havaianas, eu sou pé de velho, tem que ser aquele modelo com a... com cabedal. O Havaianas top, é, 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 mas assim, gostei muito, e é, pô, eu acho legal você falar, porque às vezes o cara vem e traz o macacão, nem sabe, e tem camiseta e chinelo aí. Não, bacana, então a gente vai mostrar, pessoal, tem os dois diferenciais, vamos começar pelos chinelos, tá? Eles são Havaianas, modelo top, e ele tem uma película protetora, que é melhor mostrar pra vocês no vídeo. No vídeo não vai dar pra ver exatamente, mas enfim, então vamos lá. Esse aqui, Mark Marks, 41, 42, essa fitinha aqui que a gente deixa na hora do motociclista provar, tá? Então a gente tem Havaianas, que nitidamente dá pra ver aqui, pessoalmente, tem as marcas aqui da tira, ele tem uma película aqui, tá? Então essa película faz com que dure muito mais tempo, pra que não saia com o ácido úrico, com o suporte do pé. É isso que deixa lisinha, você acha? Também, ela deixa lisinha e gostosa, só que é uma, ela é lisa, porém ela é aderente, não é que lisa que o pé vai escorregar. Sim, 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 sim. Mas a maior função dela, nem lógico, de deixar lisa, é principalmente manter por muito mais tempo. Então, pessoal, Mark Marks, Valério Rossio, Valério Rossio. Você vê que é tipo aquele Mix TV, né? Exatamente. São vários modelos, numerações que a gente tem. Esse aqui dá pra você andar na contramão, dá pra enxergar bem o pé. A frente dela, né? Ponta cabeça, não. A frente dela tá aqui, bonita. As costas dela tá maravilhadas. E eles são refletivos. O Durval adquiriu uma dessa aqui preta. A do Durval aqui, que ele fez até uma foto esses dias e colocou. Eu achei essa caminheta animal mesmo. E ela veste bem, né, Durval? Não é pra que a gente tá... Então, pessoal, a gente presta serviço há quase oito anos. E a parte de vendas há um mês. Então, a gente jamais venderia algo que não tivesse qualidade pra vocês. Tá? Então, essa aqui é a preta. As costas dela. Lindas. Super aqui essa vermelha que eles falam que é a formiga atômica, né? A moleque pilota, né, filho? Não. Tem que reconhecer que a rondinha não tá muito legal. É a mãe que tá cheia no braço. Então, tem que reconhecer. Super bonita. Forma de respostas dela. Então, isso tá lá na nossa fanpage, pessoal. Elegantes Costuras. Então, eu gostaria de agradecer muito mais uma vez aí, Durval. Eu que agradeço, Serjão. Porque eu gosto do serviço e tal. E eu acho bacana. Uma vez que você sempre, além do meu canal, saber das dicas, dos reviews agora, tudo, né? Então, você se identifica e tem uma credibilidade comigo. Eu gosto sempre de mostrar pra eles o que eu faço, onde eu trago, as coisas, não sei o quê. Porque eu sou eu. Não tem personagem. Sou eu. Então, o que eu faço, é o que eu falo. Por quê? Porque se não ficar bom, eu sei que, puta, mas comigo que ficou bom. Não, peraí. O que aconteceu, entendeu? Então, tipo, eu não dou minha cara pra bater de graça. Você entendeu? Tipo, assim, no... Ah, eu tô indicando aqui, mas vai lá e tal. Mas, pô, e aí? Não, meu. Eu venho aqui, eu faço, eu uso ali, entendeu? Tipo, não é à toa. E isso que é de fato. E isso que é legal. Então, filhos. Let's together. Não falando que eu fiz desde. Existe que triste. Sérgio, obrigado. Obrigado pelo café. O café sempre, né? Se você vem, vem tomar o café. Você passou aqui na PPC. Viu a elegância e falou assim, puta, eu não tinha nada pra ajustar. Quero tomar um café só. Toma um café pra gostar. Ele precisa falar com ele e tudo. Contra os seus problemas. Ele gosta. Tá bom, senhores? Valeu. Um abração. Fiquem com Deus.